Band, bom dia, são 5 horas, 5 minutos, gente! 5 e 5 horas de Brasília, maravilhosa manhã de segunda-feira, mas segunda de novo? Mas tem jogo do Brasil! A sua rádio do seu jeito! Vamos com mais uma edição aqui do Band, bom dia, pra animar ainda mais a sua manhã. Band FM! A sua rádio do seu jeito! Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band, bom dia, vai começar! Band, bom dia! Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral, chega o Pidoncio, com suas latinhas, e o Zé Bétio, relembrando os tempos da vovozinha, e o Datena, que perde essa, me ajuda aí, boi! Ele em Correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens, eu me racho, se estou no carro, no trem, ou no busão, Band, bom dia, é maior curtição, tá deu? Com sua risada, escancarada, chama o netinho humano, lá da quebrada, liga por lorota, corporation, ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson, e o cantor Daniel, com sua simpatia, 30 anos de carreira, sem demagogia, paulete, rima com chiclete, nobilete, que curte a Gret, mas o que ela gosta de fazer, é uma bolinha de sabão, se ouve o Santos, é demais, Vai, o Tênis vai ganhar a Lombardi, A bolha de alegria, fomos no real, Tem o pai, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio, Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente, é alegria, todo dia, se liga que só tá começando, e o Brasil inteiro está sintonizando, Opa, não posso me esquecer no Rafinha, esse moleque, com ele, não tem caô, não Rafinha, O tio, eu quero fazer cocô, Bandi, bom dia, está no ar, Bandi, bom dia, tamo no ar, É só chegar, então chega, vai, é só chegar, chega, 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 Chega mais às 5 horas e 7 minutos, gente, 5 e 7, muito bom dia, homem vinheta, Bom dia! Vamos que bora! É desse jeito, é desta forma que começamos mais uma semana, mais um dia, porque... Segundo! Bora, 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 vai, 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 vai! Manda a preguiça embora! Vai embora, bora! 11-37-4-3-13-13! Disposição! Mande esta preguicinha embora! Mande ela para os quintos dos infernos! Ah, pro inferno, é! Vai te catar! Aqui não! Procurar a tua turminha, cara! Aqui não! Aqui não, hein! Ela assim, ó, enche, enche o pulmão! Não, enche, enche, enche! Gente, 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 e aí você fala, show preguiça. Show preguiça! Vai embora, vai embora. Expulsa. 5 de dezembro de 2022. 5 de dezembro. Como é que está a preguiça na tua vida hoje? Ela existe um pouquinho, Vinheta? Como é que está? Não na minha, tranquilo. Tranquilo, de boa. Tranquilo, estou bem. Preguiça não tem vez na tua vida. Ah, cara, ou não, não tem, não tem, porque o final de semana eu... Foi legal, cara, passei com a família. Ah, que bom. Aniversário de vovó Maria. Oi, vovó! 93 anos. Nem ferrando. Será que a gente chega, cara? 93 com esse corpinho de 75. O quê? O quê? Está dando um show em todo mundo. Isso aí, pelo jeito, é de família, hein? É de família, hein? Ah, para. Você acha que é o DNA? Qual é o segredo? É a água que vocês tomam, né? Ai, o que que é? O quê? Queria saber, hein? Ai, bonitinho. Parabéns, vovó Maria. Vovó Maria, 93 anos. Olha, quase um... Vai chegar no centenário, hein? Será que a gente chega? 90 não chega, né? Cara, eu tenho minhas dúvidas se eu vou chegar nos 45, cara. Mas tamo aí, hein? Mas tamo aí. Ai, lindo. Ai, meu Deus, gente. Estamos aqui tentando conectar o WhatsApp. Para conectar, com fé em Deus. Mas está acabando a música já. Show, show, show. Show! Preguiça! Vai embora, boba! Vai embora. Sua boba. Bobinha. Você é boba. Bobinha. E assim, gente, segunda-feira com disposição, com alegria, com alto astral. Claro que a gente acorda meio assim, sonolento, tal, 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 tal. Mas... Mas... Depende da gente colocar, expulsar essa preguiça. É isso. Vamos juntos? Vamos juntos? Bora! Olha, e eu tenho percebido que até o domingo trabalhando tem passado rápido. É verdade. Uma loucura. É verdade, uma loucura. Ontem eu trabalhei aqui entre as nove da manhã. Você trabalhou ontem, bebê. Quando dei por mim, Vinheta, já eram duas. Já? Eu estava indo embora. Caramba, meu. Para a minha residência. Que gostoso. Loucura isso, né, gente? Você foi para a tua casinha, bebê? Foi para a minha casinha, lindô. Ah, que gostoso. Minha casinha, lindô. A nossa casinha é o nosso retiro, né? É tão gostoso. Ah, é. Boa Romaria faz quem em sua casa está em paz. É verdade. É isso. Estou preguiça! Redigues que é fernando, eu acho preguiça! Estou preguiça! É isso, gente. Expulsa ela. Não temos o áudio do ouvinte mandando um show preguiça. A gente manda. Graças a toda essa estrutura aqui de WhatsApp. Show preguiça! Se você ainda não colocou ela para fora, aos poucos ela vai saindo, gente. Ela vai saindo. Entrou, vai ter que sair. Não é, Tadeu? Tem que dar o primeiro passo. Claro! Você tem que dar o primeiro passo. Principalmente dependendo de onde entrou, um passo para frente. Show preguiça! É isso, gente. Parou, 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 parou. Gente, desculpa ter que parar assim bruscamente, mas... Ó, estou rendido já. Não, Tadeu já colocou a mão para cima. Rendido. Calma, Tadeu, calma. Pois não. Mas nós vamos ter que fazer aqui um apelo, um SOS. Sim. De verdade, gente. Isso aqui, a gente precisa de um SOS. Eu gostaria que os ouvintes da madrugada viessem junto com a gente. Sim. Os ouvintes do Band Coruja, os ouvintes do Band Bundy, os ouvintes da Band. Sim. Mas principalmente você, ouvinte do Band Coruja. Vamos começar a campanha. Olha, posso falar uma coisa? Depende de nós, sim. Depende de nós. Nós não vamos abandonar esse menino, não. Não, não vamos. Não, esse menino precisa de uma... Queremos você junto com a gente. Nós vamos fazer agora essa campanha. Gente, na boa, vocês vão vir junto com a gente. Nós daremos início agora, gente, a uma campanha. Isso vai se chamar SOS Pedro. SOS Pedro. Pedro, você conhece. O nosso amigo das madrugadas aqui do Band Coruja. Nós estamos enfrentando uma situação aqui, eu e o meu companheiro Tadeu. E o donço vai chegar daqui a pouco, ele vai ficar máximo demais. Ele vai ficar muito bravo, muito bravo. Mas, gente, se tornou insuportável. Chegamos no limite. No limite. Chegamos no limite. No limite. Existe um limite no ser humano. E hoje esse limite chegou. Ultrapassou as barreiras do limite. Chegou no insuportável. Insuportável. Nós estamos trabalhando com as portas abertas. Sim, as portas estão escancaradas. O que não é o ideal para um estúdio de rádio. É. Nós já estamos em contato com o nosso querido Marcelo Mamone, do estúdio Bandeirantes de Rádio. Em busca de algo para nos socorrer. Do que nós estamos falando? Poxa vida, eu não sei nem como entrar nesse assunto, mas é... Eu vou falar aqui. Minha mãe chamava de CC. Não sei se ainda chama de CC. É, tem gente que chama de CC, né? Mas, com todo o respeito ao grande profissional que é Pedro Pedruxo, não dá. Não dá mais. Nem se ele estivesse a madrugada inteira carregando... Você tem boar aí? É. Nada que perfuma. Vê lá pra nós, Mamone. Vai lá. Obrigado, Mamone. Olha, e ele estava indo fazer cocô. Vocês vão entender, gente. E aí, dizem que o CC é uma sigla de cheiro de corpo, né? É. É o cheiro proveniente das axilas, né? A gente tá chegando... Popular suvaco. A gente tá chegando aqui... Parece que o Pedro passou a madrugada inteira batendo laje, cara. É. Não tem? Impressionante. É impressionante. Eu não sei o que a gente pode fazer com esse menino, gente. Não tem. Não. Pedro. Pedro. A porta, a porta. Então estamos aqui pedindo pro Mamone trazer o bom ar. Tem o bom ar? Ele tá. Não tem. Acabou. Não tem bom ar. Ele tá junto com a gente. Ele cediu. Obrigado. Gente, você vê que os companheiros aqui da Band... Solidariedade. Desculpa interromper. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. SOS, Pedro. É um momento de ajuda, gente. Nós gostaríamos que você que está ouvindo agora... Vai lá no Instagram do Pedro. Sim. Eu não sei qual que é aqui, mas todo mundo tem. Coloca no último feed dele, gente. Pra ajudar ele. Fedido. Não. Aí vai ofender. Não é o fedido. Não. Perfume. Talvez perfume. Talvez perfume. Será que ele vai se ligar? É que fedido é um pouco agressivo demais. Mas sabe que as pessoas às vezes só funcionam com... Com uma agressividade. Uma porrada. Com um choque de realidade. É. Eu acho que tem que ser. O ouvinte vai escolher. Fedido ou perfume. Se você quiser ser um pouco mais delicado, perfume. Se quiser, parte pra ele. Os dois. Ou o fedido ou o perfume. Mas, gente, a gente precisa dessa ajuda de você. A gente quer entrar aqui amanhã no estúdio, depois das cinco da manhã, e ter algo mais assim, tranquilo. Porque não deu. Não deu. Hoje não deu. Foi como se tivesse tomado um murro na cara. Parece. Parece que prepararam aqui um fígado acebolado durante a madrugada inteira. Pois não. Pois não, Fidão. Bom dia. Pois não. Pois não. O que é isso? Um cachorro? O que é que é ter um cachorro aqui? O que é isso aqui, gente? Não tá? Não tá, Fidão. Tá demais. Nossa, velho. O que é isso aqui? Aqui perto tá insuportável, cara. Tão fritando aquelas formigas à uva? Não, tá. Não dá lá o Mamone. Mamone. Não dá o Mamone. Tá forte, né, amigo? Desculpa. Desculpa te interromper. O Mamone é um dos grandes profissionais. Obrigado, Mamone. O Mamone, nesse momento, traz desodorante. Obrigado, Mamone. Tá bom, tá bom. Tá bom, Mamone. Senão a gente morre. Tá bom, Mamone. Senão eu vou morrer. Tá bom, Mamone. Uma salva de palma. Obrigado. Atendeu o apelo. Tá bom, Mamone. Obrigado, Mamone. Tá bom, Mamone. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, agora eu quero cheiro de sovaco. Mas obrigado, Mamone. Obrigado, gente. Olha, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes, nosso querido mestre, Marcelo Mamone, trouxe o wax dele. Gente, olha... Melhorou, hein? Melhorou. Mas fica aí o aviso. Galera, tem muito ouvinte do Bande Coruja que ouve o Bande Bom Dia. Então, fico alerta. Ajude Pedro de algum jeito, de alguma forma. Chega na avó dele, sei lá, não sei. Ele mora com a avó, né? Mora com a avó. É, vai ter que chegar, acho que na avó mesmo. Vai ter que chegar na avó e falar, ó, seu neto, eu sei que você tem um carinho muito grande, mas... Algo tem que ser feito. Olha lá, mais um profissional. Mais um profissional que desmaia. Olha lá, desmaiou, gente. Desmaiou. O Ailton, da Rádio Bandeirantes, acaba de desmaiar. O Ailton Dias acaba de desmaiar. Um dos grandes profissionais, 50 anos de casa. É a primeira vez que você vê isso, né, Sente? Foi. Primeira vez, né? Pois é, cara. Eu já conhecia, já. Ah, já? Já. Muito bem. Obrigado. Nós estamos fazendo SOS Pedro, tá? Obrigado, Dias. Então, ajudem. Ajudem esse menino. Bom, gente. Pedro tem que usar marrógane. Também, pode ser. Pode até ajudar aqui. E se vocês tiverem alguma receita, passa pra ele no Instagram dele, gente. É, é isso. Já apelidaram ele aqui de Chico Banha. Aí, ó. E assim a gente... É... Fica o apelo. Muita gente vai falar, ah, não, vocês foram um pouco... Não. Tem uma hora que tem que tocar. É sério, é sério. Se vocês estivessem aqui, vocês teriam... Vocês teriam sentido a mesma revolta que a gente. Você deu sorte. Você deu sorte que o Mamone já espirrou o desodorante. Tem que ver que o nosso nome chegou. É, mesmo? Quando eu cheguei. Você tinha que ver quando eu cheguei. Ah, é que você ainda tava dentro com ele aqui, né? É, aí é pior. Aí é pior. Você tá com o fornecedor do negócio, o gerador do cheiro. Exatamente. Os ouvintes estão se manifestando? Estão se manifestando. Eu não consigo... Obrigado, viu, gente, pelo apoio de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Todo mundo com a gente. Mas o cheiro realmente é... Hoje... Hoje chegou no limite. Hoje a gente já chegou no limite. Não sei. É uma coisa... Cheira um ácido sulfúrico. Eu não sei o que é. Mas... Parecia que o que o... Sabe o que? Lógico que eu nunca senti o cheiro. Eu não sei. Mas me lembrou. Me deu um gatilho. Sabe de que filme? Daquele do cara que faz metafetamina. Como é que fala? Metafetamina. Ah, o Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. Eles trabalham com aquelas máscaras. Química do mal, né? É, cara. Então, enfim, gente. Mas foi tudo isso mesmo. Pessoal passando receita. Minâncora. O Abner disse que é bom. Minâncora. Obrigado, gente. Legal, bacana. Limão. Passar limão no sovaca é bom. Gente, é um banhinho e um desodorante de 48 horas. 48, né? Acabou, gente. É, mas... Puxa vida. É, não tem mistério, né? A receita é tomar vergonha. É, entendeu? Manda mais uma pessoa mandando passar limão. É. Enfim, tá aqui, gente. Obrigado. É... Tá aqui o recado. Pessoal. Amanhã, 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 o que que eu vou fazer? Eu vou trazer, assim, sem... Sabe? Eu vou até chegar um pouquinho mais cedo. Eu vou trazer um desodorante. Não vou falar nada. Falar, ó, Pedro. Só pra... Né? Só pra... O que você acha? Você, talvez. Um presente de Natal. Presente, né? Vou dar um pack pra ele. Um pack. Aqueles packs do Carrefour. É, gente. Compram um kitzinho, né? Isso. Vamos fazer essa SOS, Pedro, que vocês estão fazendo, né? Vamos fazer. É isso. É isso, gente. Obrigado, viu, gente? Depende de nós. Vocês realmente, depende de nós. Vocês são demais, gente. Eu te ouço. Esse leitão falou que ia deixar a catinga dele pra trás mesmo, esse subaquento aí. Ah, é de propósito? Nem banho, toma mais, senhor ordenário. Não é possível. Ah, vê se... Comprar um caminhão desodorante, mandar entregar aí pra você. Esse chuchudo, boludo. Muito obrigado, Edmilson. O carinho dos ouvintes. Isso que é importante. Isso que é importante. É legal esse carinho dos ouvintes que toca no coração da pessoa, né? Exatamente, exatamente. É isso que a gente quer. Poxa vida. Agora o estúdio tá... Parece que um gambá passou perfume, cara. É, parece. E tá parecendo. Não é? Parece que um gambá se perfumou e misturou. Misturou, misturou. Parece quando você vai no banheiro e passa bom ar, fica parecendo que alguém fez cocô na floresta. Na floresta, né? Enfim. Cocô com cheiro de... Enfim, tá aí, gente. Vamos ajudar esse menino. Ele precisa de ajuda. Nesse momento é ajuda. É ajuda. Não é? Não é a gente sair daqui... Não é ficar tripudiando. Porque é muito fácil pra nós ficar aqui internamente reclamando. Ah, tá, 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 né, Pidonso? É, meu. Que aí a gente fica. Vai reunir nós três aqui e fica... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Passa Cândida. Não, gente, pera aí. 5 e 20 agora, enfim, tá feito aqui o apelo. Será que ele tem pelo no suvaco? Porque diz que tirar o pelo também diminui um pouco, né? Não, aí a gente tá falando básico, a gente tá falando de banho mesmo. Não tem muito a fazer. É, não, aí você já tá partindo pro outro lado. Exatamente. Toma um banho, não resolveu? Vai partindo pra outra. Vai partindo pra outra. É igual o carro quando tá dando problema. Fusca. O Fusca quando dava problema, você começava lá, deixa eu ver. É bateria? Não. Acabou a gasolina? Não. Aí vai indo pra trás. Chega lá, é vela falhando? Não. É carburador? Você entendeu? Entendi, entendi. Até chegar no radical e trocar o motor. Caraca. Alô, ouvintes do Brasil! José Silberto. São 5 horas e 20 minutos, rodados do primeiro tempo desse jogo que é O Pantipantia. Aí estão eles! O time tá formado! Tateu Correia, Emersão França, que traz um time aí pra alegrar a sua manhã. Nós vamos direto com eles, saber o que que tá acontecendo. Me chamaram, me mandaram uma mensagem. Tô vendo agora, inclusive, viu? Tô vendo agora. Eu vi porque eu já sabia que vocês iam me chamar. Mas eu desligo meu celular no final de semana já pra evitar esse tipo de constrangimento. Mas vamos lá! Aqui está ele pra bater um papo comigo. Pão! Tia Taté! Bom dia, bom dia, Zé! Tinha, bom dia, bom dia, bom dia. Porque hoje é um dia especial. Hoje tem oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Hoje tem Brasil em campo, Zé! Ainda Taté na Copa? Como ainda Taté? É mesmo, né? Por isso que eu ouvi o pessoal comentando. E quando você não tá sabendo? Olha, de verdade, não. Porque eu tô realmente mergulhado agora. Muito, muito mergulhado. Fazendo cursos, estudando pelo YouTube, tudo. A respeito de como criar formiga. Nem ferrando. Não, você vai achar graça, mas é interessante. É mesmo. As formigas, você põe ela dentro do aquário e você vê toda a estrutura do formigueiro. Olha aí, que legal, velho! O que ela faz, como que a rainha se porta, quem são os soldados, de que forma eles se comportam, quem são as trabalhadoras. Existe uma estrutura ali, parece caótico, mas existe uma estrutura, uma hierarquia até. Isso, é verdade. Inclusive, uma grande aula pra nós, seres humanos, é o trabalho das formigas. Por isso que todo mundo fala que, ah, o meu trabalho foi feito igual formiguinha, né? Ah, o meu trabalho de formiguinha, né? O trabalho de formiguinha. Porque é perfeito, hein, Zé? Perfeito. Mas Copa do Mundo? Não, não, não. 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 Hoje tem Brasil e Coreia do Sul, a partir de agora, Zé, é mata, mata. Não, não pode ser Brasil e Coreia. Brasil e Espanha? Brasil e Alemanha? Não, não, não. É Brasil e Coreia do Sul. Coreia? Está nas oitavas? Sério? Isso, a senhora. Por que o Brasil pegou Coreia do Sul, é isso? Coreia do Sul. Gente do céu, que coisa. E agora, não pode perder, Zé. Perdeu, está fora. Ah, está de brincadeira. Perdeu, arruma a malinha e vai ser triste em Paris, como o Neymar, vai ser triste em Londres. Eles vão ficar realmente decepcionados. Vai ser triste em Barcelona. Vai ser triste em Barcelona. É, porque a maioria, a grande maioria ali, acredito que 90% dos jogadores são de fora do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Como é que a vida vai acabar, né? Não, para eles de jeito nenhum. Principalmente para eles. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai acompanhar depois. Ah, coitado, entraram em depressão. Nossa senhora. Menos 30 milhões na conta de cada um. Meu Deus, tadinhos, né? Tadinhos. Agora vai você não fazer o seu CV. Ô, Zé. É verdade. O ouvinte, o nosso querido, deixa eu dar uma olhada aqui no nome dele, é o Michael Feitosa. Alô, Michael! Ô, Zé, me dá um palpite para fazer uma aposta. Eu estou doido para perder dinheiro, cara. Está doido? Mas ele quer perder hoje? É, hoje, hoje. Hoje, é. Olha, para perder, para perder, se você quer perder mesmo, coloca a vitória do Brasil 5 a 0. 5 a 0, para perder dinheiro. Para perder dinheiro. Agora quer ganhar 1 a 0 Coreia. Misericórdia, está amarrado. Verdade, verdade. Está amarrado. Então, hoje tem, né? Hoje tem, hoje tem, hoje tem. Não, eu estou falando aqui, claro que a gente torce pelo nosso país, mas a gente faz uma análise fria sobre o futebol e pelo que vem acontecendo, o pouco que eu sendo a Copa do Mundo, Tadeu Correia e ouvintes da Pantia FM. Sim, sim, sim. Sete anos e nove meses em primeiro lugar, graças a Deus. A análise fria que eu faço é essa. Tenho que tomar muito cuidado, de verdade, muito cuidado. Muito. Eu, eu, pelo pouco que eu acompanhei, jogou o Brasil e o Camarões, o Brasil perdeu o Camarões. Perdeu. O Tite resolveu colocar um time ali reserva, o que eu acho que é errado, na minha opinião, na boa, posso falar? Sim, sim. Os jogadores que estavam lá, os titulares, preparados para fazer aquilo, ah, mas é, não valia nada, o jogador podia se machucar? Poderia, claro. Sim, sim. Mas é muito importante você vir com uma vitória aí em umas oitavas. Para dar moral, né? Para dar moral. Aliás, o Zé, me deixa muito revoltado quando eu escuto. Fica à vontade, Tadeu. Por exemplo, do técnico da Coreia do Sul, que é português, não é coreano. É, isso que é engraçado. Você sabe que o técnico é português. Não, pode falar, conclua. E aí, me deixa um pouco revoltado quando ele diz, abre aspas, é desumano o jogador ter três dias só de intervalo entre um jogo e outro. Me deixa um pouco revoltado, Zé. Não, revoltado, revoltado. Tá nem fico, Tateu, Correia. Como é desumano, cara? E aí, ouvintes, sabe por quê? Não tem nada de desumano. Os jogadores, principalmente os que são escalados para a Copa do Mundo, Tadeu Correia e ouvintes da Band FM, sete anos e nove meses em primeiro lugar, graças a Deus. O que que acontece? Não tem nada de desumano. Sabe o porquê? Eles, e principalmente a maioria dos jogadores que são convocados, foram preparados para isso. Tem toda uma equipe técnica médica por volta e por trás dos jogadores. Alimentação, tudo que seja referente ao atleta, ele está amparado. Ou seja, tem que dar o seu melhor. Outra coisa, se você me permite, Tateu Correia. Por favor, Zé, pelo amor de Deus, a palavra é sua. E ouvintes da Band FM, sete anos e nove meses em primeiro lugar, graças a Deus, que é o seguinte, eu, particularmente, sou contra, vou falar aqui, se quiser me criticar, fique à vontade. É a sua opinião, Zé, pode falar. Quando os jogadores são convocados, o que mais querem, até... Até então, que quando é convocado, aquela festa, parece aqueles idiotas que querem ir para a casa dos artistas, Big Brother, e quando são sorteados, fazem... Então, não é a mesma coisa? Tudo combinado também, né, Zé? Tudo combinado, né? Ah, é, ah, nossa, vamos, ah lá, vamos direto da casa, não sei de quem. Se não ver o vídeo do Neymar, ele nem finge a surpresa. Ah, mas também aí o Neymar, realmente, é a mesma coisa de ir para a Copa e não convocar antigamente o Pelé, né? É verdade, é verdade. Agora, só para concluir, Tateu, senão fica chato o meu raciocínio muito longo, é o seguinte, eu acho que quando você vai para uma Copa do Mundo, que é o ápice, né, de todos os campeonatos reunidos em um só, que é a Copa do Mundo, onde você está sendo visualizado pelo mundo inteiro, ou seja, você tem que estar preparado para isso, eu estou falando alguma boa parte, entendeu? Pelo amor de Deus, Zé, quem sou eu para ficar rebatendo a sua... Psicologicamente, fisicamente, mentalmente, para uma Copa, focado, eu acho, minha opinião, desculpa, quem quiser ir conta, pode ficar à vontade, tá bom? Que é, não tem que ter esse lance de ficar levando família junto. Ah, eu vou... É foco total, cara. Total, total. Por quê? Numa dessas, o cara transa. Mas já se o Neymar não transou ontem? Não, o pior não é nada, não é transar, Tadeu. O pior é o seguinte, vai mãe, vai pai, vai... Aí vai noiva, vai mulher. Numa dessa, uma noiva, uma namorada, briga com o cara de ciúme, de bobagem. De bobagemzinha. Muda a cabeça do cara. Muda a cabeça. Não tem que ir. Não tem que ir. Não é festa, não, estão trabalhando. É isso, é isso. Ah, não, vai levar família e vai. Aquele monte de gente puxa saco, vai todo mundo. Porque se for assim, traz a vó marinha. Não é verdade? Traz a dona Kleiner aqui. Aqui, pra ficar no estúdio. Pra ficar aqui com a gente. Traz sua família, não é, Tadeu? Não, eu sou... Outra coisa, atenção, o menino Richardson fez um gol maravilhoso, né? Um gol de placa, um gol que realmente merece. Mas foi a única coisa, claro, chamou atenção pro mundo inteiro. Só que aí começa as marias chuteiras atrás dele e desfoca também. Meu filho, faz a sua parte, que você só fez um gol ali bonito, ah, treino. Não, virou a expectativa do Brasil agora. Richard, isso é a salvação do Brasil. Por isso que não pode se iludir. É a mesma coisa aqui. A gente fala uma coisa bonita e acha que a gente é bonito e não é. Pois é. Isso aqui é um debate. O ouvinte aqui tá rebatendo o argumento do Zé. Pode falar, fica à vontade. Dizendo que o Romário não treinava, bebia, transava e era o melhor em campo. Como é que é o nome dele, Tadeu? É o Rodrigo. Rodrigo, não coloca nem trilha agora. É um bate-papo de... Ô, Rodrigo. Rodrigo, vem cá. Eu concordo completamente com você, mas estamos falando de Romário, tá? É, estamos fora da curva. É o fora da curva. Estamos falando de Romário. Vamos falar Romário, Ronaldo Caújo, Ronaldo Fenômeno. Aqueles meninos que ficam sentados lá, o Cafu, Roberto Carlos. Isso aí é fora da curva, meu filho. Nós estamos falando desses meninos. Não estamos falando dessa molecada agora, não. Essa molecada Nutella que jogava, jogava futebol, golzinho, caixão, no carpete verde da avó. Falando que era grama artificial, era o carpete verde da sala da avó. Aí você falou, Romário. Romário jogava de ressaca, cara. Romário falava, Romário, você não treinou por quê? Pô, peixe aí, é o seguinte. Pô, treinar pra quê, pô? Pra quê, pô? Pra quê, pô? Vou lá e faço o meu, sei o que eu faço, entendeu, peixe? Entendeu? Então para. Tá aí, tá aí. Comentários abalizados, Zé. Aqui está. Muito obrigado pela sua análise. E o seu palpite, você vai ficar no 1x0 pra Coreia do Sul? Vou ficar, vou ficar. Vai ficar, Zé, pelo amor de que tá amarrado. Quem é? Não, eu tô batendo a madeira pra isolar. Não, não, vou ficar lá. Eu tenho direito, desculpa. Misericórdia, Zé. Desculpa, é. Eu não, sabe por quê? O otimismo... É triste que o Zé entende de futebol, cara. O otimismo, claro, temos que ter todo mundo colocar um resultado. É igual bolão, dificilmente alguém vai colocar a conta. Mas, analisando o que tá acontecendo... Agora uma coisa, é séria. Eu quero que os meninos entrem realmente focados no futuro. Por isso que eu tô aqui criticando. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa, desculpa. Aliás, Zé, só pra encerrar aqui a sua participação, sei que você precisa ir ver o negócio das formigas lá, né? É, é. Inclusive, chega hoje. Eu vou chegar um novo ninho pra mim de formiga. Eu tô criando. Se vocês vão ver, eu vou pôr foto. Vou pôr foto, Zé. Inclusive, Zé, desculpe, esses jogadores estavam comendo uma carne banhada a ouro que custa 9 mil reais o prato. O neguinho do Marmitex faz essa observação aqui, que é importante. Ô, neguinho, neguinho, vem cá. Neguinho do Marmitex, vem cá. Os jogadores que estão atuando... Sim, 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 sim. Os que estão atuando... Sim, no dia livre que eles tiveram... Foram comer. Foram comer no restaurante. Ah, eu vi, eles foram naquele cara. Banhada a ouro que custa 9 mil reais o prato. Aquele cara que, quando vai pôr o sal na carne, ele derrama no braço, assim, né? Isso, exatamente. Aí, só porque ele faz isso aqui, pronto, virou... 9 mil reais. Olha, posso fazer um comentário rápido a respeito disso? Pra encerrar, Zé, pra encerrar. Nesse caso, Tateu, eu acho assim... Nós aqui, por exemplo, locutores que trabalham em rádio, tem um grande sonho, claro, de ficarem milionários, o que nunca vão ser. A verdade é essa, doa quem doer. Eu tenho que falar. Mas, os jogadores, esses meninos que estavam lá comendo a carne folheada a ouro, que é uma grande bobagem. É uma besteira, né? Besteira, isso é só pra gastar dinheiro. Sim. São meninos que vieram da periferia, são meninos que nunca tiveram nada na vida. Hoje, realmente, gozam de aí serem milionários. Aí vai estravar mesmo. Vai estravar. É igual quando... Desculpa, eu tô prolongando. Não, pelo amor de Deus, Zé. Tô prolongando. É igual o Neymar, quando uma vez estourou uma champanhe, não sei quantos mil reais. Ele pode, gente. Desculpa. Nós, principalmente você, que assim como eu é pobre, o que vai acontecer? Não, não, desculpa falar assim. Desculpa. Mas é verdade, o que vai acontecer? É o tal do emergente, né? Tá lá, pobrezinho, fica milhona. Vai gastar, vai querer fazer extravagância. Foi o caso. Nesse caso aí, realmente, eu não tenho nada pra falar. Se eu falasse, Zé, vamos lá no restaurante agora comer uma carne banhada a ouro de 10 mil reais. O senhor ia comigo? O quê? Quanto? 10 mil reais custa a carne. Puta Deus, 10 mil reais. Vou te falar uma coisa. Nós faz churrasco o ano inteiro com pagode. Ainda contrato Zeca pagodinho. Contrato umas quatro mulatas pra ficar sambando. Não, verdade, só de picanha. Só de picanha, perfeito, Zé. Desculpa, gente. Muito obrigado pela sua análise e pela sua participação. Desculpa se eu falei alguma coisa que me agradou. Pode, Zé, isso é um debate. É o meu palpite. É o seu palpite, é a sua opinião, Zé. Eu só acho que, independente do que eles comem, né? Do que eles comem, não de quem eles comem. Tem que fazer a parte deles. Eu tô indo embora! E tomara sim! Que de Brasil, eu vou. Mas nunca antes deixar aqui o meu cordial! José Silvério! Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia. Tá certo. Tá certo, tá certo. Eu fiquei ouvindo aqui. Ah, dá licença, cara. Tá certo. Eu acho que tem que ir lá fazer a parte, jogar. É assim, se perder, legal. Mas tem que perder com a cabeça lá pra cima. É isso, é isso. Já pensou, meu amor, se você pôr na cara um pouco desse blush. Já pensou melhorar essa sua cara de um elefante? Presta atenção em tudo e na coisa aí de trás. Eu tava aqui pensando em troca de casais. Então entra no meio e deixa acontecer. Eu tenho um esquema pra gente fazer. O que que é? Eu, você, o Batman e o Zorro vai ser bom. E você sabe bem o meu gosto. E aí, seu Toba? Putz! Eu, você, o Batman e o Zorro vai ser bom. E você sabe bem o meu gosto. E aí, seu Toba? E aí? Seu Toba, meu amorzinho. Ô, pessoal, vem cá, vem cá. O que que foi, Pidoso? O que que foi? O seu Toba não é o dono do mercadinho lá da vila? Não, Pidoso. Não tem nada a ver. Como você é inocente, meu Deus do céu? Não, eu já fiz compra lá no mercadinho do seu Toba. Meu, o seu Toba é um cara aberto. O seu Toba libera pra gente lá, é bem legal. Aliás, um abraço pro seu Toba, viu? Verdade, quer dizer. Seu Toba, ele ainda mora na vila, ô Pidão Senhor? O seu Toba, já deu, posso falar? Ele se aposentou. Nem ferrando. Mas tá lá na vila ainda. Ele, ele se aposentou, mas ele quer abrir alguma coisa. O seu Toba quer abrir. Tem hora que seu Toba cansa, né? Cansa, mas ele, ele quer abrir. Alguma coisinha ele quer abrir, o seu Toba. Alguma coisa ele vai abrir. Porque não dá pra ficar parado, né? Não, não dá, gente. E seu Toba é ativo, né? Se eu sou seu Toba, eu não ficaria parado. Ah, então, Jardim. Seu Toba, ele é gente boa mesmo. Ele é abertão pra todo mundo. Ai, meu Deus, olha, é... Um abraço aqui pro nosso glorioso Darcy. Foi Darcy, foi Darcy. Ô, Darcy. Darcy que parece ser um pastor evangélico, hein? Ah, é? Ah, é? Toda pinta de ser, hein, ô Darcy. Ô, Darcy. Um forte abraço pra você, meu querido. Abraço, Darcy. Tudo de bom, viu? Tá ligado na gente? Tá ligado na gente. Ô, que legal. Forte abraço aí, viu, meu querido? Meu salário é dois mil e a carne que eu como cinquenta reais. E aí ninguém fala nada, né? É isso, né, cara? É isso, é isso. É isso, é isso. Bom dia, vamos se informar. O Romário nunca bebeu, Marlon. Aí você foi garotinho, hein? Aí você foi inocente. Falar que o Romário nunca bebeu, você tá de sacanagem. Aí você foi inocente. Você está de brincadeirinha, viu, gente? O Romário só bebeu de tudo e já comeu de tudo também. Olha... De tudo? Tudo! Cara, eu lembro que da época, quando surgiu a fofoca de que ele e Edna Velho estavam juntos... É, Edna Velho, lembra? Edna Velho, aquela atriz da Praça é Nossa, né? Lembra, meu? Nossa! Mulheraço, cara! E o Romário ali com seu metro e meio... Ah, o quê? Não, peixe! Ali é rede, cara. Ali eu passei, pô. De verdade foi, pô. Pode dizer aí, patrão, porra. Ali foi? Pô, ali foi. Ali, como vocês falam hoje, ali eu fechei o circuito, hein, pô. Fechou o circuito! O que foi aquilo, meu? Ali eu falei, meu, que isso, que isso, pelo amor de Deus, cara. Ah, Edna Velho, eu começava a beijar o pé dela até eu chegar na nuca, velho. Já era do três horas de relógio, né? O que é isso, pô? Não, e até porque eu parava no meio do caminho, né? Pra tomar uma água. Tomava água direto da bica, pô. Ai, caramba, velho! Muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, participa com a gente aqui, mande mensagem 11374313. Tem que participar, né, já deu. Nepdôncio, é importante, né, cara? Muito importante. A gente tem um carrinho tão grande pelos nossos queridos ouvintes... Que mamam a gente, que gostam da gente, que falam assim... Meu, vocês são realmente fora do... Fala da curva, né? É, da curva ali, logo virando, descendo a Rua 3. Naquela curva, quando você chegou naquela curva... Sim. Não tem uma tiazinha aqui que vende café com bolo ali? Sim, conhece ela. Não tem mais, ela foi embora. Ela mudou, tá na outra esquina, Jair. Botadinha. É. Mais um abraço, velho. Mas do nada, velho. Um abraço pra ela, seja como for, né? Um abraço, seja que Deus quiser. 5 horas 38 minutos. Sabe também quem é fora da curva? Ele, Gil Gomes. Um grande repórter policial. Que o rádio e a TV já tiveram. Tocou até o sininho. A partir de agora... Neste exato momento... Eu vou contar uma história... Uma história... Que vai parar o Brasil, quiçar o mundo! Meu Deus! A história... Dos dois chineses... Fu e Ku! Irmãos gêmeos, Fu, FU e KU. Uma história... Terrível. Os dois irmãos... Os dois irmãos Fu e Ku... Estavam em um momento da vida... De dificuldades. Fu e Ku! O Fu até... Que tinha ao decorrer da vida... Dos anos... Preparado um pouquinho investido... Mas o Ku Duro... Daí surge a música... Daí surge aquela música do Ku Duro... Do Latino... Do Latino... Vocês lembram? Vem daí essa música... Foi uma homenagem... A ele! Homenagem! Homenagem! Homenagem eu não sabia! Homenagem! A mão pra cima... Cintura solta... Dançar com o Duro! Não se cansa agora... Começou a festa... Mexa a cabeça... E dançar com o Duro... E essa... Foi a música... Em homenagem... A situação... Do irmão do Fu... Os dois... Brasil... Situação em que eles estavam passando... Que ninguém queria... Imagina... Chegaram a um momento... Que também o Fugastão... Ah... O Fugastão... Aí também... Meu queridão... Em uma situação... Que nenhum ser humano... Quer passar... Fu... E o Ku com fome... Ah não... Ah não... Ku com fome... Eles chegaram nesse limite... Ku com fome... O Ku com fome... Barbaridade... E uma coisa interessante... Porque sempre... Irmãos gêmeos... Idênticos... Fu e Ku... Eu já falei mil vezes... Que a única diferença... Entre os dois irmãos... É... 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 Uma pinta que o Ku tem... Uma pinta que o Ku tem... E o Ku é mais cabeludo... Ah... Mas... Diferenças de personalidade... Também tem entre os gêmeos... Por exemplo... O Fu mais sossegado... Na hora de comer... Mas o Ku guloso... Ah... Que... Ah... 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 O Ku não se continha... Não... Sabe aquela fome... Aquela coisa... Só pra você ter uma ideia... Tudo que tinha na geladeira... Era... Batido pelo Ku... Sabe aquela... Pessoa que acorda de madrugada... Ah... Ah... Terrível... Terrível... A situação... Estava precária... A situação precária... A situação precária... Na casa deles... Sem comida... Sem nada... Que situação... Pra que pouquíssima coisa... Pra quem nunca ouviu... Só uma rápida pincelada... Eu vou pincelar o Fu e pincelar o Ku... Só pra vocês entenderem... Um pouquinho de cada... O Fu nasce primeiro... Ah... O Fu nasce... E o Ku já vem atrás... Já vem... Coisas de minuto... Então o Fu era o mais velho... Até então... Até então... Ele se achava o cabeça... Ele achava que o Ku era burro... Ele achava que o Ku era... Sabe... Aquele elemento que não sabia de nada... E o Ku era um imbecil... Caramba... E mal sabia ele... Que o Ku era inteligente... O Ku sabia, por exemplo... Como fazer para ter alimentação... Olha... Mesmo em período de... Mas é engraçado... Pra você ver que às vezes... Você só conhece o seu irmão... Numa situação... Terrível... Um dia... Numa feira do rolo... Vocês não vão acreditar... Por um prato de comida... Por um prato de comida... Por uns míseres centavos... O Fu quis vender o Ku... Ah não... Ah não... Aí parou tudo... Não, é terrível... Aí parou tudo... Aí parou tudo... Aí parou tudo... Como é que você vai vender teu irmão? Ele quis vender o Ku... Eu não sabia disso, gente... Eu não sabia disso... Que desespero, né? Ali... Naquela feira... O Ku não sabia... O Ku não estava entendendo aquilo... Ele não fazia ideia... Ele não fazia ideia... Porque ele... O Fu foi muito... Perspicaz... O Fu... Ele montou uma barraquinha... Como se eles fossem vender aquele origami... Sim... Sim... Sabe origami? Sim... Sim... Aquela arte feita com papel... Sabe... É... É Tissu... Que fala, né? É Tissu que fala... Aqueles passarinhos pequenininhos... Você que é o Taco... Você não sabe o que é? Você que é o Taco... Tá parecendo um Taco de Baseball... Essa careca... Mas não... Na verdade... Os origami... Não... O foco era o Ku... O foco estava no Ku... Quando chegava... Um cliente para comprar... Eu quero um origami... O Fu chamava do canto... Falava, meu... Estou vendendo o Ku... Ah, o cara falava... Sério? Quanto é que é? E o Ku quietinho... O Ku sabe... O importante... Olha que engraçado... Por isso que o Ku não tinha entendido... Porque antes de saírem... O Fu fez algo que fazia tempo que ele não fazia... Ele deu um banho... Ele lavou o Ku... Passou perfume... E para você que está ligando o rádio agora... Jugo Ames está contando a história... Uma história de momento de desespero... Dos irmãos gêmeos chineses Fu... F-U... E Ku... K-U... Momento de desespero... Momento que o ser humano é levado ao seu limite... Limite... Tanto que o Fu quis vender o Ku... O Ku não tinha entendido... O porquê que ele cuidava... Olha só... A inocência do Ku... Ele não tinha entendido... Porquê o irmão estava... O irmão... Deu banho no Ku... Perfumou o Ku... E penteou os cabelinhos do Ku... Ele ficou lindo... E lá estava... Na verdade o Fu estava expondo o Ku para os outros... Olha que loucura... Chegou um cara... Que na verdade... Senhoras e senhores... Vocês não vão acreditar... Era... Estão me batendo na porta aí... Um vigarista... Ele... Sabe aquele cara que chega com chave aqui em 171... Tudo bem, seu empresário... Ah, nossa... Fiquei interessado pelo Ku... Sabe... Eu achei ele bonitinho... Vou comprar... Fez um cheque... E assinou... Um cheque... E assinou... Não vou nem cruzar... Vocês vão agora... Tem uma agência aqui do lado e saca... Foi a hora... Que o Ku começou a entender o que se passava por ele... Qual é a intenção do Fu, do seu irmão... O Ku que fica revoltado... E o Ku quando fica nervoso... Ele começa a empipocar... Sabe... Sabe aquela coisa do nervoso... Sistema nervoso... Às vezes você... O corpo... Ele... Ele coloca pra fora... O sistema nervoso... O Ku começa a empipocar... Sabe umas... Umas bolinhas vermelhas em volta aqui do pescoço do Ku... Sei, sei... Aí... Aquela discussão entre os irmãos... Você tá querendo me vender, né, Fu? Tá querendo me vender, né, Fu? Tá achando que eu sou bobo? Tá pensando que eu sou o quê? A briga entre os irmãos... Mas o final... É surpreendente... O Fu se ajoelha diante do Ku... Ah, que bonito... Momento de redenção... O Fu se ajoelha diante do Ku... E fala... Ku me perdoa... Ele puxa... E olha que coisa mais linda... E eu acho que o perdão... O perdão, ele é lindo... Até porque... Uma lágrima... Começa a escorrer aqui, ó... No canto do olho do Ku... Que momento lindo, cara... O Ku abraça o irmão... E o Fu aperta o Ku contra ele... Sabe aquele aperto gostoso... Ai, eu te amo... Eu te amo... Desculpa... Desculpa... O Fu... É perdoado... Olha aí, gente... O Ku, gente... Sabe... Ele não tinha maldade no coração... O Ku era passivo... E assim... A história que tinha tudo pra ser trágica... Até porque... Numa brincadeira dessa... O Fu perde o Ku... Exatamente... E é uma lição de vida... É uma lição... Faça como o Ku... Se abra... E ele fez isso... Ele foi humilde... O Ku foi humilde... Ao ponto... De perdoar... E assim... Os dois irmãos... Fu e Ku... Dali saíram abraçados... Foi lindo... Que bonito... Você olhava de trás... Você via o Fu abraçado com o Ku... Sabe aquela cena... Os dois chinezinhos... E ali... Foram para um bar... E aí... Sabe... Os dois beberam... 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 Eu... O Fu encheu o Ku de cerveja... E foram embora... Gil Gomes... Em mais uma história... Dos irmãos gêmeos chineses... Fu e Ku... Aqui... Agora... Gente... Olha... Eu saio transformado... Não é... Eu saio transformado... É... Se você não aprendeu... Uma lição com o Ku... Gente... A lição da humildade... Da humildade... De aceitar o perdão... O que é difícil... É difícil... Não é todo mundo não... Os ouvintes estão se manifestando... Solidários... E apoiando... Essa atitude do Ku... Valdo Tatuapé... Vocês são maravilhosos... Um beijo... Obrigado... Obrigado... Pela mensagem aqui... Olha... Que Ku lindo... Que Ku maravilhoso... Que Ku gostoso... Aí ó... Pessoal elogiando... Legal... Queita aí... Fábio... Um abraço... Chegue nele isso... Que chegue no Ku... Essa história aqui... Que... Que chegue nele... 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 Ai, 9 para 6 agora, gente. 9 para 6. Tô de cafezinho, então, né? Isso aqui é um aplicativo? É um filtro? É um filtro. O Carlão Caminhoneiro falou, Tadeu, a mamita do Fuvai Carne e a do Culinguiça. Ai, meu Deus. Ai, Tadeu, o que você disse que... Tadeu, o que você, pai deles, disseram o seu comiama? Nossa, não entendi nada. Rodrigo, um abraço pra você, meu querido. Abraço. Era o nome do mestre dos irmãos gêmeos, né? Verdade. Sugiro que me mame, né? Sugiro que me mame. Bom dia, amém, tá bom? Bom dia, Tadeu, não? Tô andando igual o cu. A pele de outras pessoas. André, despedida, hein? Tá certo, cara. Um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Recebo o cafezinho aqui da Band, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, Band. Nossa, cara, tá muito baixo, hein? Tá muito baixo. Né, Pidôncio? Às vezes você acha que a mensagem é muito baixa. É, tem que melhorar, gente. Ô, Tadeu, bom dia. Oi. É o pé de pano aqui. Fala, velho. Quer dizer que o cu não levou dinheiro, hein? Tá, lá, os caras encheu o cu de dinheiro, bicho. Ah, falei. Valeu, meu velho. Recebo o cafezinho. Obrigado, obrigado pelo carinho. Solidariedade, né? Fabiano Caçambeiro, ó, solidariedade. Tadeu, me vejo na pele do cu. É. Mas é, gente. Pessoal... Chama-se empatia. É, é isso. É se colocar no lugar da outra pessoa. Obrigado, viu, gente? Obrigado, um abraço pra você. Tudo de bom. Bom dia com alegria. Uma ótima segunda-feira com vitória da Seleção Brasileira. É o desejo da Ângela Galante. Vai, Brasil! Quero café. Cafézinho pra você também. Toma! Um beijo pra você. Obrigado pela mensagem, viu? Imagina o cu e o fú. Chapado, bêbado. E o cu amanheceu tudo fedorento, hein? Ah, bem, acontece. Fior de ganhar nada. Quem nunca? Quem nunca. Quem nunca deu uma extravasada? O cu merece. Esses irmãos, eles são famosos mesmo, né? É, um abraço pra você. Obrigado pela mensagem também, meu querido. Tudo de bom, viu? Boa segunda-feira aí, tá? Quem mais? Bom dia, Tadeu, me vê? Bom dia. Eu lembro que o cu gritava, viu? Bom dia. Bom dia. Valeu, velho. Obrigado. Obrigado, tadeu. Tudo de bom, velho. Valeu. Precisa falar mais alto, gente, nas mensagens. A gente não consegue ouvir. Não sei se eu tô ficando surdo também, mas enfim. Às vezes eu tô ficando, né, Pidão? Pode ser, Tadeu. Pode ser. O que é difícil, né? Porque sua orelhinha é pequenininha. Acho que ela não sofre esse problema, Tadeu. Fala, Tadeu. Oi. Ficou esses dois irmãos chinês aí, viu? Fui tomar café um dia. Vi os dois lá. Pedindo um lanche lá pra comer. O fu pediu um peito de peru. E o cu pediu salame. Tá bom. Um abraço. É isso. Tá vendo? O pessoal conhece, velho. O pessoal conhece. É como se o cu fizesse parte da família. Ah, isso é, cara. Posso falar? Pode. Há muitos anos já o Gil conta essa história dos irmãos chineses fu e cu. Sim, sim. E eu sinto realmente essa empatia que você falou. Como se o fu e o cu fosse da família. Como se o cu fosse parte de mim. Verdade, Tadeu. É isso. É isso, gente. É isso. Obrigado, obrigado, viu? Tadeu. Solta o meu áudio aí. É o Kiko do Paraisópolis. Ô, Kiko, já soltei, não soltei? Soltei. Bom dia, bom dia, família. Bom dia. Fiquei por aqui, Kiko do Paraisópolis. Fala, Tadeu. Fala. Fala, vinheta. Oi. E aí, meu? Esse cu é um pentelho, viu? Uma ótima semana toda. Estamos juntos. Vamos pra cima. Valeu, Kiko do Paraisópolis. Obrigado pela mensagem. Obrigado, gente. Tudo de bom. Obrigado a todo mundo, viu? É isso.